Fala aí galera, tudo beleza? Quem fala é o Cacá, de volta com mais um vídeo. E galera, nesse vídeo eu tô mostrando pra vocês como completar o mural aqui do Esteban, que é o do cavalo aqui, beleza? É o primeiro mural aqui da lista, então por isso que eu vou estar mostrando ele primeiro aqui pra vocês, beleza? Galera, sinceramente eu completei alguns murais aqui, mas eu completei até sem saber, beleza? Eu só fui jogando normalmente e fui completando, beleza? Então, comenta aí embaixo se vocês querem que eu traga todos os murais aí como completar, beleza? Cada missão aí, eu vou tentar fazer um vídeo de cada mural aqui mostrando as missões de cada um, beleza? Então, provavelmente eu não vou ter como fazer todas as missões de novo aqui, né? Obviamente, mas eu posso mostrar pra vocês como faz as missões mesmo sem eu completar de novo, beleza? Então, é isso. Hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês o mural aqui do cavalo aqui, né? Fala com o Esteban Crinabela e conclua a linha de tarefa local da festa. Então, você tem que vir aqui galera, clicar aqui no mapa, né? Vem aqui no mural do Esteban e clicar pra marcar no mapa. Aí vai marcar no mapa aqui, galera, onde ele renasce, né? Então, ele renasce aqui, ó, aí quando a gente entrar na partida a gente vai ter que ir lá e falar com ele e pegar a missão, beleza? Vou entrar lá então e daqui a pouco eu volto com vocês, tá, galera? Primeiramente, também eu queria lembrar pra vocês aqui, ó, caso vocês não apoiem ninguém na loja, minha tag de criador é ytkk, beleza? Ajuda demais e não custa nada aí, beleza? Isso incentiva muito o trabalho aí a trazer mais conteúdo no YouTube, beleza? Então, é isso. Bora lá pra partida. Onde tá a marcação do mural dele, beleza? Que é aqui na baladinha, né, galera? Daquela montanha. Vocês entram então aqui na baladinha, galera, ó. Cuidado pros caras não matarem vocês antes de vocês conversarem com ele, beleza? Vocês vêm aqui e conversam com ele, ó. E peguem alguma missão, ó. Tipo, use uma tirolesa. Aí tem várias missões. Tem uma missão aqui, na verdade, né? Use uma tirolesa. Então, esse daqui é o primeiro estágio, entendeu? É o 1 de 5, ó. Vou pegar aqui e vou usar uma tirolesa aqui perto mesmo, que tem uma tirolesa por aqui, galera, ó. Beleza? Vocês podem pegar essa missão aí, ó. Já é a primeira dica pra vocês aqui, que aqui do lado vai ter uma tirolesa, ó. Então, peguem a missão ali com ele. Vem aqui pra baixo, que vai ter uma tirolesa. Vocês usam a tirolesa, ó. Beleza? Então, usou a tirolesa. Tá aqui. Essa é a primeira missão. Bora pro segundo estágio. Mas, galera, uma coisa importante pra falar pra vocês aqui. Não adianta vocês, tipo, só completar a primeira missão e vir aqui falar com ele de novo, tá? Vocês têm que completar a missão e em outra partida você pode voltar aqui e falar com ele e pegar outra missão, entendeu? Então, no caso, vocês completaram uma, vocês se matem aí pra alguma coisa, né? Vocês eliminem e volta aqui de novo pra falar com ele, beleza? Bora pro próximo estágio agora sim, então. Móveis não esfria aqui, beleza? Se eu não esfria aqui, galera, nada mais nada menos que a própria boatezinha aqui, né? Então, uma dica pra você completar essa missão, galera, é vocês quebrarem os sofás, tá, galera? Que vai contabilizar. São cinco móveis no total, se eu não me engano aqui, né? Tá aparecendo ali no canto, ó. E aqui no sofazinho aqui de baixo já vai dar pra contabilizar, beleza? Então, foi o estágio dois, a gente vai liberar o estágio três também, é dança em diferentes locais de queda alienígena, tá? É, eu vou ter que entrar em outra partida pra mostrar pra vocês isso daqui. Então, não precisa ser quitada a partida pelo que eu tô vendo, tá, galera? Já vai contar e vai abrir outra missão aqui no mesmo lugar, beleza? Então, é isso, bora pro próximo estágio aí, bora lá. Estágio é dança em diferentes locais de queda alienígena, beleza? Galera, se eu estivesse começando a partida agora, eu recomendaria vocês caírem aqui nessa parte aqui, nesses dois aqui, porque é um perto do outro, tá? Mas como eu tô aqui já, eu vou testar dançar aqui, acho que é dançar só aqui na parte alienígena, já conta, vamos testar aqui, ó. Então, só de dançar aqui dentro da parte do bioma aqui, galera, já vai contabilizar, beleza? Então, o primeiro local que eu dancei foi aqui perto da cidade da Cordilheira, tá? Bora pro segundo local, então. E também como eu aqui, você pode dançar aqui e o outro aqui que é bem pertinho, tá, galera? Então, eu só dancei naquele outro lado porque eu já tava lá perto, então era mais simples pra mim, beleza? Mas, enfim, você chega no bioma e faz a dança aqui, qualquer dança que vocês tiverem no inventário aí, ó, faz a dança aqui e vai concluir, beleza? Então, bora pro próximo estágio aí que vai liberar agora, bora pro quarto estágio aí. O quarto estágio aqui que eu mostrei pra vocês, eu ia mostrar pra vocês, né, só que a gravação deu uma falha aqui, galera, é que você tem que causar dano e dançar por dois segundos após causar dano ao oponente, beleza? Não é dois segundos causar dano e menos de dois segundos você continuar dançando, beleza? Você causa o dano e vai lá e faz a dancinha por dois segundos, por exemplo, eu causei dano agora e dancei por dois segundos, entendeu? Aí eu completei aqui, só que eu não vou conseguir mostrar porque deu uma falha aqui na gravação e eu perdi ali a parte da missão, beleza? Mas é simples, você cai, eu recomendo vocês caírem junto com o cara, dá uma picaretada nele, sai correndo e faz uma dancinha ali por dois segundos e você vai completar, beleza? Então, bora pro quinto e último estágio aqui do cavalo. Então, galera, o último estágio aqui do cavalo é pra você dançar por cinco segundos no cubiverso, beleza? O cubiverso, galera, pra quem não sabe, esses locais ficam pelo mapa aqui, tipo um portal, entendeu? Eles respawnam aleatoriamente, então vocês tem que olhar aí no mapa de vocês e ver onde está o portal. Aqui no caso está em Alameda, aqui em Complexo e em Chaminés, tá? Então, vocês vão chegar aqui no cubiverso, tá? Eu vou vir aqui nesse daqui mesmo, ó. Vamos ver se esse cara não vai me matar antes de aparecer o negócio aqui, né? Aí vai transformar aqui, galera, e vocês dançam, tá? Tem que dançar por cinco segundos aqui dentro, beleza? Vamos ver se vai dar tempo aqui antes do cara me eliminar, né? Ó, foi cinco segundos, completou de boinha, então é isso. Essas foram todas as missões aí do cavalo, beleza? Então, é esse que foi o mural dele, na verdade, né? Então é isso. Então é isso, galera, é basicamente isso mesmo, tá? Como vocês podem ver aqui, eu completei o mural com vocês aqui do cavalo, beleza? Eu não falo o nome dele inteiro porque é um nome muito grande, então abre a vir aqui pra cavalo, né? Foram cinco missões aí, velho, bem simples, tá? Eu não trouxeram mais cedo, galera, porque eu não tinha pegado o jeito, não sabia como que fazia, tá? Mas, enfim, esses foram os cinco desafios do mural dele, beleza? Eu vou trazer todos os murais pra vocês, tá, galera? Na ordem aqui, ó, como aqui o primeiro é o cavalo, o segundo é a baba yaga aqui, salsichada, etc, tá? Mesmo que eu tenha completado algumas missões, isso não impede de eu trazer pra vocês, tá, galera? Porque eu sei quais são as missões na ordem certa e eu posso mostrar pra vocês como fazer, tá? Mesmo que eu não complete. Então, eu vou estar trazendo todos aí pra vocês pra dar uma força aí, se vocês quiserem, né? E você também pode me dar uma força querendo, se quiser me ajudar aqui, né? Me apoiando na loja de íris aqui, galera, com a tag ytkk, beleza? Eu vou incentivar demais e é isso, galera, ó, colocar a tag aqui na loja ytkk e aceitar, beleza? É isso. Se inscreve aí se não for inscrito pra não perder nenhuma novidade, nenhuma dica de desafio aí, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, galera. Aquele abraço aí, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!